Oi amigos, hoje eu estou aqui com o Jean e ele faz parte do programa de qualidade de vida na empresa. Ele tem um recadinho para nos dar um depoimento sobre o que ele está fazendo para diminuir as suas dores na coluna. Bom dia galera, eu sou o Jean. Eu sentia muita dor na coluna, realmente pela má postura que eu sentava e pela minha vida sedentária. Então hoje eu já faço um alongamento em casa, comprei um tapete, tirei um pouquinho da preguiça, faço o alongamento da coluna, comecei a praticar um futebolzinho na segunda-feira também que me ajudou bastante e tem me ajudado muito esses alongamentos no início da manhã para a minha atividade do dia a dia e também quando eu chego em casa. Todos os dias à noite eu faço esse alongamento da coluna, das pernas, dos braços e tem me ajudado bastante em relação ao dia a dia, minha disposição no dia seguinte. Jean também está praticando o futebol uma vez por semana. Uma vez por semana. Teve essa animação aí. Então é dica que a gente sempre dá, eu sempre oriento as pessoas, tem dor na coluna de ficar trabalhando muito tempo sentado? Faça um alongamento de manhã e à noite. Vocês viram mais uma vez um depoimento maravilhoso, muito especial. Não é muito tempo né Jean? Exatamente. E o Jean tinha muitas dores mesmo, no começo do ano ele estava realmente com dores, muita dor e agora com essa dedicação aí, super tranquila. Sim. É uma atitude. Exatamente. Tem uma atitude. Olha, o alongamento é demais. Se precisar, estamos sempre à disposição. Faça contato, tem meus contatos aqui abaixo, telefone, e-mail. Cláudia de Souza Santos, especialista em programas de qualidade de vida nas empresas. Um forte abraço. Cláudia de Souza Santos, especialista em programas de qualidade de vida nas empresas. Um forte abraço. Um forte abraço. Tá certo. Tchau, tchau